E aí galera, tudo bom com vocês? Eu sou a Clarinha. Bom gente, o vídeo de hoje eu vou estar falando com a voz um pouco baixa porque já vai dar duas horas da manhã e eu sinceramente não consigo dormir hoje sem fazer esse vídeo. Percebam que eu estou com o meu Kigurum de unicórnio porque tá muito frio. Gente, eu não me arrumei nem nada pra fazer esse vídeo porque eu ia dormir, mas... Como eu vi no Twitter que tem muita gente ainda com dúvida em relação ao caso da Bel para Meninas, hoje eu vim aqui explicar pra vocês toda a história e etc. É tanta coisa que eu fiz até um roteiro, gente, de tópicos aqui e esse vídeo vai ficar meio longo, então só assiste se você tiver paciência, tá? Pra quem não sabe, a Bel começou a sua vida no YouTube em meados de 2013 junto com as youtubers Juliana Baltar e Júlia Silva que hoje elas têm aproximadamente quase a mesma idade da Bel para Meninas. E o canal delas, junto com a da Bel, explodiu lá em 2015. E bom, gente, eu era muito, muito, muito fã da Bel para Meninas, eu não perdi nenhum vídeo, eu acompanhava sempre, tipo, em 2015 e tal. Eu vou até deixar um vídeo pra vocês do meu canal antigo, comigo, toda ansiosa, esperando o meu livro da Bel para Meninas. Eu vou abrir uma encomenda muito especial, que é pra mim uma encomenda muito especial com vocês, que é o livro da Bel para Meninas, que eu vou deixar no final do vídeo. Então, antes que me critiquem, eu vou falar qualquer coisa aqui, gente, eu tô me preocupando com a Bel, porque eu acompanho ela desde que eu era um pintoque de gente. Eu parei de acompanhar porque os conteúdos dela não me agradavam mais, sabe? Então, eu não tenho mais o primeiro livro dela, mas eu tenho o segundo, se eu não me engano foi o último livro dela, eu vou mostrar aqui pra vocês. Esse é o segundo livro da Bel para Meninas, e eu era muito fã, como vocês estão percebendo, né? E este livro é como se fosse um plano de diário, é muito fofinho, eu nem registrei na época, porque, não sei porquê. Enfim, bora falar da polêmica. Bom, como todo mundo sabe, a Bel produz vídeos, como eu falei, desde 2013 e explodiu em 2015. Até 2015, ela amava fazer os vídeos dela, ela fazia vídeos, tipo, que ela gostava, sabe? E, tipo, a gente via a alegria no olhar dela quando ela fazia aquele vídeo, principalmente pra quem era fã na época. Só que o tempo começou a passar, a Bel começou a crescer, e o conteúdo do canal dela começou a ser a mesma coisa, a mesma coisa. De quando ela tinha 8, 9 anos de idade, e, cara, hoje em dia a menina já tem 13 anos de idade, gente, 13 anos de idade. E continuo ainda produzindo vídeo de historinha. E como eu tinha citado pra vocês, a Juliana Baltar e a Júlia Silva, lembra que eu citei com vocês? Gente, elas cresceram também, e o conteúdo delas, tipo, foi evoluindo junto com elas, de acordo com a idade delas, sabe? E a Bel não fez isso. A Bel só foi, tipo, vocês entenderam. Caiu, pessoal, começou a achar tudo isso estranho e tal. E agora eu vou falar pra vocês a thread da Bel para meninas. Lembrando que eu não tô, é... Sei lá, só vou expor a thread, porque tem muita gente que não tem Twitter e não tá entendendo nada do que tá acontecendo. Só pra vocês terem uma noção da proporção que isso tá tomando agora, neste horário, Eu acabei de olhar o Twitter e os tweets chegaram a, se eu não me engano, quase 500 mil. Tá em primeiro lugar nos trendtops do Brasil. Com a hashtag SaveBel para meninas, que eu não sei se vocês lembram. Faz referência à hashtag SaveMarinaJoyce. Lembra daquela youtuber lá e tal de 2016, que o povo pensava que ela tava mantida em cativeiro. Então, eu vi muitos depoimentos de pessoas bem próximas, que eram, na verdade, conviviam com a Bel e tal. E que falavam que a Bel quase não saía de casa. Ou seja, ela praticamente não tinha amigo. E a gente pode perceber isso. Gente, sério, é muito triste isso, dá até vontade de chorar. Enfim, a gente pode perceber isso num vídeo que ela fez. Fazendo um passeio escolar, pra escola, que eu vou até deixar aqui depois o trecho pra vocês verem. Eu fiquei com muita pena dela. Tipo, ninguém fala com ela no ônibus, ninguém fala com ela no museu. Quando ela tá mostrando as coisas, isso é muito triste. Mesmo que a pessoa seja excluída na escola, com certeza ela sempre vai ter pelo menos um amigo pra estar lá com ela. Mas a Bel não. A Bel parece que não tem nenhum amigo. Isso é muito triste. Passou o ônibus. E até agora a gente não chegou em Petróleo. O museu é muito legal. Eu vou pedir pra quem já terminou o seu vídeo. Eu vou pintar de azul, de várias coisas. Subi, agora subi. Meu Deus. Meu Deus. Ai, meu Deus. E, gente, a amizade é muito importante, principalmente pra essa idade, sabe? Pra adolescente e adolescente, as amizades são super importantes. O próximo relato que eu vi nessa tweet foi de uma menina comentando que na época que rolavam os encontrinhos com a Julia Silva, com a Juliana Baltapa, com a Letra das Gêmeas, todas essas crianças famosas, a Bel nunca comparecia. Tipo, parece que a mãe dela sempre inventava uma desculpa, não deixava ela ir e tal. E, realmente, eu nunca via a Bel em encontrinhos, principalmente em São Paulo. Ela só fazia no Rio de Janeiro. E, tipo, quando a criança é famosa assim, sabe? Tipo, tem que ter um jeito, né? Pra ela participar desses encontrinhos e tal. Um outro tópico super importante foi o fato que aconteceu. Eu não lembro se foi em 2016 ou foi em 2017. Eu vou deixar aqui depois também pra vocês verem. Abriram um processo contra o canal da Bel para meninas. Porque eu não sei explicar direito pra vocês. Então eu vou deixar o artigo aqui pra eu não explicar coisa errada. Bom, eu vou falar também sobre alguns vídeos que eu fiquei meio chocada quando eu vi. E eu fiquei muito mal porque... Ah, eu não sei, sabe? Você percebe a energia que a Bel tá transmitindo lá. Gente, o primeiro vídeo que eu vi, e pra mim que é o pior de todos, assim, é um vídeo da mochila. Em que a mãe dela coloca duas mochilas na cama e tá gravando. É, tipo, falando pros seguidores votarem a mochila que é pra Bel ir pra volta às aulas. A Bel, ela pega e fala pra mãe dela que ela quer ir com tal mochila. E a mãe dela meio que dá pra ver no receptor da televisão que a mãe dela faz, tipo assim. E gravando, tipo, como se estivesse com raiva, sabe? Falando pra ela que não, que é pros seguidores escolherem e tal. A galera tava até zoando, falando, ah, e se a Bel quiser ir com meus seguidores, que tem que votar. E, gente, esse vídeo é muito louco. Vou deixar aqui pra vocês verem. E que é da Minnie ou essa? Vocês vão escolher lá no Instagram, que é Fran underline, Bel underline, Nina underline, oficial. Sim. Mãe, eu quero ir com essa. Não. Gente. É porque... Faltem naquela, tá? Eles que vão escolher, criatura. Você falou, eu quero ir com essa, mas eles não viram qual é essa. O próximo vídeo foi que eu também fiquei chocada. E é sobre a mãe dela. Quando elas tão gravando um vídeo e a mãe dela, a Fran, meio que sai do personagem, sabe? Tipo, meio que se estressa com a Bel. E, mano, o jeito que ela olha pra ela é muito louco. Quem acha que a Bel tá mentindo, já dá like nesse vídeo, gente. E tá muito like. Não tô mentindo, que coisa. Teve um caso também que me cucou, tipo, bastante. Que eu vi super no Twitter. A galera tá usando muito a mãe da Bel, a Fran. Porque, gente, parece que a Fran, ela não cresceu, sabe? Ela é mais criança do que a Bel e a Nina, que é a irmã da Bel. Tem um outro vídeo que eu também fiquei horrorizada. E eu lembro de ter visto esse vídeo na época. Se eu não me engano, foi em 2015 que esse vídeo saiu. Foi em 2016. Na época do desafio Smooth Challenge, que eu não sei se vocês lembram. Onde os youtubers tinham que jogar com uma pessoa. E, tipo, sorteavam vários ingredientes pra, no final, fazer um smoothie e tomar. Só que, mano, a gente tá falando de uma menina, sei lá, de 9 anos, 8 anos de idade. Gente, a mãe dela obriga ela a tomar tudo. E, tipo, ela não quer. E acaba que ela vomita. E a Fran coloca... Gente, coloca essa cena dela vomitando. E joga o smoothie dela na Bel. Vocês viram noção disso? Esse vídeo é tão horrível. Então, se vocês não quiserem assistir, vão pulando. Que eu vou deixar ele agora. Mãe, eu vou passar mal. Só assim. Mãe, eu vou passar mal. Ai, ai, que desce. Ei. Da Bel. O próximo vídeo foi que eu vi no Instagram. Que é da Bel, da Nina e da Fran. Elas tão gravando um vídeo. E, tipo, a Bel, ela quer um canudo pra tomar um negócio. E a Fran, a mãe dela, ela meio que grita, tipo, grita com ela. Meio que não dá moral pra ela também. E fala, ai, toma isso daí, menina. Larga de frescura, não sei o quê. Só que ela fala de um tom, assim, muito... É porque fez sim. Pode, né, menina? Aqui, já... Mãe, não dá pra tomar. Dá o canudo. É tomar tudo. Eu vou tentar, mas eu não gosto. Então, imagina aí você tomando uma coisa que você não gosta. Que você odeia. Tá bom, não dá pra falar e toma. É louca, mãe. Vamos lá. Gente, eu vou tomar de uma vez. Ai, meu Deus. Mas será que eu vou conseguir ganhar esse ponto? Muito. Ai, mas eu não gosto. Não gosta de charminho, nina. Sim. Ai, será que a gente vai conseguir, nina? Não gosta de água com gás, não gosta de nada. Então vai perder. Mas eu vou beber de uma vez só. Não sei se vocês lembram dessa preta, mas eu lembro. Eu fui, eu tava. Porque eu segui os dois canais. O do Felipe Castanhari, que é o canal Nostalgia. E o da Belcara Meninas. Em 2016, o Felipe Castanhari, ele fez um vídeo com os amigos dele. Imitando youtubers. E nesse vídeo, ele colocou, ele imitou dois youtubers mirins, que foi o Isaac Duvain, que eu também seguia na época, e a Bel para menina. E ele colocou uma frase lá que irritou muito a mãe da Bel, que ameaçou até processar o Felipe Castanhari. E, tipo, o Isaac Duvain, que também era uma criança com a mesma idade da Bel, os pais aceitaram, assim, de boa, aquilo era uma brincadeira. E por que a Fran se estressou? Tá aí uma pergunta. Aí o Castanhari apagou o vídeo, né? Pra não ser processado. E postou outro com um blur, que eu vou deixar aqui também pra vocês verem. E o resumo de tudo isso é que eu acho, eu não tô apontando nada, só vou falar o que eu acho. O que eu acho é que a Bel não gosta mais de gravar esse conteúdo, às vezes ela nem gosta mais de gravar vídeo pro YouTube. E que a mãe dela, às vezes, obriga pra ganhar lucro em cima disso. E dá uma pressão psicológica muito grande na menina, que já tem 13 anos. E, gente, sinceramente, é horrível. Imagino você ser colocada, ou ser colocado numa situação dessas, sabe? Muito triste. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi super de última hora, tá, gente? Desculpa até pelo meu estado aqui e tal. Mas é que eu precisei fazer esse vídeo. E é isso, se você gostou, deixa o seu like, compartilha pro pessoal que quer saber disso também. E se você tiver mais alguma informação sobre isso, comentários. Beijo. Tchau.